Vamos fazer a atualização do sistema, os parâmetros dessa semana ficaram assim, vou estar colocando aí os valores. A aplicação que eu fiz surtiu efeito, eu vou estar colocando aí as fotos, foi dessa rúcula aqui. Legenda por Sônia Ruberti Já está bem melhor, algumas não vão recuperar, mas lembrando que essa daqui foi do cultivo passado, essas menores já foram desse, aliás, essas duas aqui. Eu estou com o entro para colocar aqui, mas eu vou colocar só para a próxima semana, ainda está muito novo. Falei que ia colocar aqui hoje, mas não vou fazer não. Já fiz a poda, vou estar colocando aí o vídeo de como é que estava. Vamos realizar a poda aqui dos tumateiros, já está quase encostando ali no caibro. A pesoura já está aqui. Vamos remover os galhos chupão e tirar as folhas de baixo, deixar só as de cima. O coentro aqui já florou. Eu estou com um ali no canteiro, eu vou começar a tirar esses aqui para dar para as galinhas. O manjericão também está enorme. A condição da água é boa. Quando concluir aqui a poda, eu mostro. Já concluímos a poda dos tumateiros, o material retirado. Quando for a tarde, eu vou substituir ali os fertilhos por arame. O peso já está muito grande e eu estou vendo que não vai suportar. Antes que quebre, vamos chamar uma ação para que isso não aconteça. Já vai removendo as folhas velhas. Já tem uma carguinha. Os cachos não estão bem cheios, mas... Minha maior preocupação aqui é se em algum momento vai transbordar a calha aqui. Os tomatos estão na telha. Mas... Tem tomate aí. A condição da água é boa. É bem cedo, né? O sol está vindo ali agora. Tem algumas fotos, né? Que o sol nasce aqui. Mas nessa época do ano, ele se desloca para ali, né? Vamos ver para a semana ali como é que o tomate se comporta.